Olha só, tu que acabou de entrar nesse vídeo, tu tá prestes a assistir uma das coisas mais divertidas que eu já joguei na vida no Fortnite. É sério, não tô zoando, é verdade. A ideia do vídeo de hoje é um pouco parecida com algumas outras coisas que eu já fiz no canal anteriormente, mas nenhuma delas chega nem perto do que foi jogar isso aqui hoje. Vou parar de ficar enrolando e vou direto ao ponto. Basicamente eu criei um modo de Battle Royale, onde as pessoas só poderiam usar um arco de flecha, no caso aqueles novos arcos de flecha. E a ideia é bem simples, caiu no mapa, procura o mais rápido possível um arco, se quiser upar ele pode upar, vale qualquer tipo de arco. E quando fechar 3 safes, mano, 3 safes, o negócio vai ficar bem pequeno. Eu vou dar largada e vai começar o Battle Royale com todas as pessoas ali somente usando arco e flecha. Mano, isso aqui representa muito a temporada que a gente tá vivenciando nesse momento que o tema é primal. A primeira partida vai ser uma partida de exibição, vocês vão ver como que vai funcionar mais ou menos. E a segunda eu vou entrar em ação, eu vou estar participando do modo pra vocês verem como que funciona na pele. É sério, isso aqui ficou muito, mas muito divertido. Então antes de tu partir pra essa diversão toda aí, eu queria pedir pra tu deixar um likezinho pra ajudar a gente no canal. Se tu não for inscrito, eu vou pedir por favor pra que tu se inscreva, porque tamo chegando muito perto de 700 mil inscritos. Então, sério, se tu não é inscrito, considera aí ajudar a gente, sério. Tenho certeza que tu vai gostar dos vídeos futuros e os anteriores também. E eu sei que eu tô enrolando muito, mas se tu quiser ajudar um pouco mais ainda, é só tu usar o código de AirPonça na loja de itens. É desse jeitinho que tá aparecendo aqui embaixo, e se tu usar esse código, tu automaticamente fica um pouco mais bonito. Mas é isso, a gente torçou a intro, bora pro vídeo, mano. Tenho certeza que vocês vão gostar, sério. Bom, rapaziada, ó, seguinte, vai começar uma coisa muito épica no vídeo de hoje aqui. No caso, já começou o vídeo, mas vai comer, mano. Seguinte, olha só, temos 70 pessoas no mapa, por que que a gente não pegou 100? Tava com 100, mas a gente pensou assim, mano, vai dar o surdo da tempestade se tiver mais de 70, então vamos fazer só 70, tá? Qual que é a ideia inicial deles? Ó, eles tão todos aí, ninguém tá liberado pra matar ninguém ainda. E o que acontece? Essas pessoas tão que nem doidas agora, nesse momento, espalhadas pelo mapa inteiro. Com exceção do Capitão Ghost ali, que aceitou a derrota, foi de base, deve ter crachado, não sei. Enfim, estão procurando um arco. Ó, no caso, já achei um aqui, eu vou carregar. Caso alguém não tenha depois. Todos eles podem usar qualquer tipo de arco, então eles tão que correr contra o tempo, porque a qualquer momento eu vou falar assim, valendo. E aí eles tão liberados pra se atirar um no outro. Só que até lá, eles têm um tempinho pra eles procurar o arco e aprimorar, eles podem usar qualquer tipo de arco que eles conseguirem. Então imagina no final, um cara com um arco de bomba contra um cara de arco verde. Acho que vai ter uma vantagem, então tem que farmar. Tá, rapaziada, é o seguinte, ó, a safe acabou de fechar pela primeira vez e eu quero ver uma coisa. Galera, quem ainda não tem arco? Deixa eu ver. Eu, eu, é, Luiz, ainda temos algumas pessoinhas sem arco, mas já dá pra ver que a maioria já encontrou. Arco é fácil de achar, gente, vamos lá. Deve ter umas 15 pessoas sem arco, ou 14. Enquanto que isso, deve ter umas pessoas com full arco, tá ligado, Luiz? Uhum, sem dúvida, mano. Ó, ó, ó esse cara aqui, Luiz, ó, ó. Ó o cara roubou, roubou, roubou. Roubou. Não, moço, não, o cara tá mostrando só, mano. Acho que não é justo, acho que é melhor eu dropar pra ele. Acho que é melhor eu dropar pra ele, vai. Pega o teu verde aqui de volta. Mas agora, se tiver um arco no chão, tu pode pegar. Ah, ele dropou de volta pra ti, moço. Foi humilde. Ó, Luiz, tamo vendo um gesto bonito aqui, tá? Ó. Aí depois esse cara mata ele, tá ligado? Bom, rapaziada, olha só. Falta um minuto pro mapa ficar desse tamanhinho aqui. E é quando vai começar e vai começar a valer as coisas, ok? Nesse momento o pessoal tá aqui em cima, tão se preparando. Tão começando a forjar as estratégias. Vai ser uma doideira. Vamos lá, guys. 30 segundos pra começar. Quando fechar, safe. Tá valendo, ok? 3, 2, 1. Começou, começou. Batalha de Argos. Um confronto. Olha isso. Olha isso. É realmente medieval aquele negócio. 70 contra 70. Buscando a vitória acima de tudo. Não há amizades nesse modo. Todos querem sobreviver. Ai. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Ó, ó. Para ser o último e ganhar o tão precioso V-Bugs. Já foram umas 15 pessoas de base, guys. O pessoal tá morrendo. Ai, meu Deus do céu. O negócio tá bonito, Liz. Neste modo, cada um possui Argos. São eles. Maria Gasolina. Bum, 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 Granada. Zé, Peidinho. E vamos pular. Meu pai amado. Cada um com suas especialidades. E cada jogador deve usá-los com sabedoria. 37 vivos, já foi metade. Ok. Ok. Luiz do céu. 30 pessoas vivas ainda. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Luiz, a gente tá literalmente fazendo uma coisa que tem a ver com a temporada, tá ligado? É um negócio primal, fio. Todo mundo só no arco. Meu pai amado. Meu pai amado. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Quem será o nosso viking campeão aqui, Luiz? Ah, ele mudou de céu. O que é isso? 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 O que é isso?